Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, eu, Fátima Mora, no nosso tradicional chat de segundas-feiras. Caso vocês tenham perguntas, por favor, vocês podem mandá-las agora, porque eu tenho um monte pra responder que vocês mandaram durante a semana, viu gente? Então assim, bacana Lilian Costa que tá aí. Tudo bem, Lilian? Quem mais tá no nosso chat, Aninha? A nossa DJ. Quem? Luiz Borges? Isso, Cé Borges. Cé Borges, Lilian? Tudo bem? Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo e eu vou responder todas as que eu recebi durante a semana, porque são muitas, acho que nem hoje não vai dar pra responder tudo, tá bom gente? Então se tiver mais pergunta aí, a Rita Orsini pediu pra gente falar um pouco sobre adolescentes que se cortam, apesar dela não estar no chat hoje. Eu recebi uma pergunta sobre o vídeo, sobre a técnica de regressão, visualização da criança interior. A pergunta é a seguinte, Oi pessoal, gostaria de saber mais sobre o desgaste que a doutora Fátima disse, o que é isso? Olha, na verdade eu usei o termo desgaste, mas eu quis me referir ao tempo que a pessoa precisa fazer de terapia depois que ela se submete à regressão. Existem pessoas que usam o termo ressignificação. Prefiro não usá-lo porque ele é mais do que uma ressignificação. Ele é um desgaste, ele quer dizer o seguinte, você fez a regressão, suponhamos que você tem depressão, aí você fez uma regressão, você foi lá na infância e viu que você ficava muito triste porque sua mãe era doente, correto? Chorou, sofreu, o que seria o desgaste? Seria ficar muitas sessões falando sobre isso com o seu analista que fez a regressão. Então nós vamos ficar falando o que você lembra, como era, o que você pensava esse desgaste, né? E você pergunta assim, o que é isso? É o tempo de elaboração do conteúdo que está recalcado no inconsciente. Você precisa de um tempo para elaborar. O cérebro é processual, ele precisa de um tempo para elaborar, assim como a mente. Então, quando eu falo desgastar, eu falo falar muito, até cansar, até desgastar. Não é? Você tem que falar até cansar. Ah, mas eu vou repetir sempre a mesma coisa? Sim, você precisa se ouvir. Bom, eu tive mais uma pergunta sobre o vídeo de regressão, de visualização criativa que foi feito pela, pelo Danilo. Após a visualização, quantas sessões de desgaste e quanto tempo para a próxima regressão? Olha, Danilo, isso é uma coisa que não tem uma técnica, uma norma para todas as pessoas. Vai depender da pessoa, vai depender da intensidade do problema, do tempo que a pessoa está com esse problema, porque se essa pessoa tiver assim, 50 anos, está desde os 15 com esse problema, nós vamos gastar muito mais tempo. Se essa pessoa está com esse problema há dois anos, mas ele é muito forte, nós podemos gastar mais ainda. Não tem uma regra de tempo. Só depois de pelo menos 12 sessões é que a gente vai ter mais ou menos a ideia do tempo que vai demorar, tá? E é mais ou menos, né? É o prognóstico o nome disso, viu Danilo? Qual é o prognóstico? Não sabemos. Só com o decorrer do tempo é que a gente pode ter uma ideia. A Betânia nos pergunta sobre a constelação sistêmica. Não é sistemática, é sistêmica. Queria mais informações se há curso para isso. Achei o máximo poder trabalhar com famílias ou no coletivo. Sim, existe a constelação psicanalítica e você poderá fazer conosco. Nós temos presencial e estamos montando online, mas de uma forma diferente. Não se faz como as constelações que se fazem por aí aonde se faz o perdão. Nós temos uma visão completamente diferenciada, viu Bethânia? Não temos nada contra, não é? Achamos muito bacana todas as técnicas de constelação, mas temos uma técnica diferente, só isso, não é? Onde parece que cabe tudo, ok? Quem mais tem pergunta? Eu tenho um monte de pergunta aqui, gente. Vocês não querem me perguntar nada aqui? Eu tenho uma pergunta também de regressão da Zenayda. Vocês gostaram mesmo da regressão, hein, gente? Vocês vão ter a segunda parte que é hipnose, eu tô vendo que eu vou ter perguntas aqui. Eu tenho um curso de hipnose montado pra vocês. A pergunta da Zenayda é a seguinte. Boa noite. Boa técnica foi utilizada, proporcionou um relaxamento. Neste caso, quantas sessões este rapaz vai necessitar? Pois ele sofre de depressão há muito tempo. Então, é a mesma resposta que eu dei pra Bethânia, aliás, pro Danilo. Não há uma quantidade certa. Nós pedimos 12 sessões e depois vamos avaliando, porque quem diz que está bem é o paciente. Quando o paciente disser assim, não estou mais sentindo depressão, pronto, acabou a terapia, não é? Agora, muitas vezes, Zenayda, aparecem outras questões, porque as pessoas não fazem terapia só porque elas estão tristes. Você sabe que as pessoas fazem terapia pra desenvolver talentos que elas possuem? Então, de repente, uma pessoa tem um talento, uma timidez, mas é um orador de primeiro e não consegue desenvolver o seu talento. Então, ele vem fazer terapia para desenvolver o seu talento e vem fazer regressão pra saber quando é que ele começou a ser tímido e por quê. Então, o processo da terapia é um processo muito interessante e de muitas fases. Serve pra muitas coisas, né? Quando as pessoas me perguntam o tempo, eu digo assim, olha, é menos do que o tempo que você ficou sofrendo, isso eu garanto. Se você sofreu desde bebezinho até agora e se você tem uma ferramenta que vai tirar o seu sofrimento, isso é maravilhoso. Ontem, sábado e domingo, eu passei na cidade de Estrema, a primeira cidade de Minas Gerais. Eu atendo em Estrema, eu dou curso de regressão também em Estrema e aí eu tive a oportunidade de dar uma aula de psicanálise e fazer uma regressão numa pessoa que estava lá. Ela disse que nunca na vida fez uma terapia como essa e nunca sentiu um alívio como aquele. Ela se viu apanhando da mãe, o pai indo embora e ela realmente tendo um perdão por essa mãe entendendo o que estava acontecendo. Foi maravilhoso. Não cabe aqui dizer o nome da pessoa, isso é antiético, isso não se faz. Mas, enfim, são experiências que nós vamos tendo o tempo inteiro. Eu tenho 40 anos de profissão e nessa profissão eu tenho achado muito, muito interessante muitas pessoas que se dão muito bem com a técnica, tá? Apesar que aqui é um chat de psicanálise, nós vamos ter o nosso chat de regressão, mas já que vocês estão fazendo as perguntas, não sei por que não responder elas. A Betânia também nos pergunta, Há possibilidade do sonho não estar relacionado a nada com a realidade ou os desejos? Há sim, Betânia, o sonho pode estar relacionado com fome, né? Eu estou com fome, então eu sonho com comida. Eu estou com vontade de fazer xixi, eu sonho que estou fazendo xixi. Pode não ter nada a ver com o que está recalcado. Tem uma pergunta aqui do Borges. No processo terapêutico, quando chega um momento, após várias sessões, o cliente se cala. O que devemos fazer? Olha, o silêncio do paciente pode ser usado porque o paciente pode estar em resistência. O que nós fazemos, podemos ficar calados também, até esperando para ver o quanto tempo ele aguenta ficar calado. Mas isso é uma coisa, Borges, que você só vai aprender depois que você aprender a transferência e a contra-transferência. E as técnicas, ok? E é uma coisa também de tempo de aprendizado, tempo de estágio. É uma pergunta extremamente difícil de responder porque precisa você ter terminado o curso, o estágio, o atendimento e a sua terapia. Porque aí você passou pelo processo, você compreende quando você se cala. Você só entende o outro quando você passa pelo processo, tá bom, Borges? Temos uma outra pergunta aqui do José, que gostaria de saber se todo psicanalista que tem o domínio da técnica de hipnose, de regressão ou outra, pode usá-la quando achar necessário. Ou se precisa ter uma autorização especial. José, é assim, na verdade não é autorização. O que o psicanalista precisa ter são as formações. Nós da Psicanálise Integrativa, você tem que ter a formação de psicanalista integrativo, a formação de terapeuta de regressão, a formação de terapeuta de hipnose. Então, se você tiver essas formações, você pode exercê-las e pode usá-las sem problema nenhum, José. Tanto, até se você tiver feito em outra instituição. Não temos reserva de mercado, você fica à vontade. O Borges, recalque são representações inaceitáveis, mesmo assim é considerado mecanismo de defesa. Claro, é mecanismo de defesa porque é inaceitável. Se eu não aceito, eu me defendo do que eu não aceito. O recalque, ele está recalcado porque são conteúdos que estão do ID, que o meu superego e o meu ego não aceitam. Então, se eles não aceitam, eles são um mecanismo para eu me defender da dor. Porque Freud, quando criou o princípio da realidade, o princípio do prazer, ele disse que por prazer, a gente não aceita a realidade. E se a realidade é dor e eu não aceito prazer, eu recalco a dor. E se eu recalco a dor, ele vira um mecanismo de defesa. É um tanto quanto óbvio. Ok? Você poderá entender um pouco mais disso. Você entendeu, Borges? Ou ainda é preciso, sei lá, talvez você queira uma explicação melhor. Pode entrar no meu WhatsApp, gente, fazer as perguntas, porque eu atendo e explico, não tem problema. Eu ainda tenho uma outra pergunta, né, da Betânia, que é a seguinte. Pode-se dizer que os mitos são importantes para que possamos entender o universo e sua existência? Sim, Betânia. A mitologia, haja visto que Freud pauta a sua obra no mito do Édipo. Não é? O escrito de Sófocles, que foi montado, várias peças que foram montadas, inclusive, pelo Shakespeare. E o Freud se baseou nisso e se baseou em mitologia. O Jung vai se basear muito em mitologia, astrologia, a mitologia. A vida do mito é a história de uma neurose. Se você conhecer todos os mitos, principalmente Campbell, você vai olhar para os seus pacientes e vai saber que neurose eles têm, porque eles têm o comportamento do mito, como Narciso, que nunca tinha se visto, se olhou no lago e se apaixonou por ele mesmo, sem saber que era ele. É um princípio homossexual, é um princípio de amor próprio, de narcisismo, porque ele só pensa em si, só ama a si próprio. Então, a mitologia, Betânia, ela é fundamental na psicanálise. O Borges entendeu e eu agradeço, Borges, obrigado pela sua presença. Lilia, tá aí o meu WhatsApp, tá aí o meu e-mail para você me mandar as suas perguntas, em vez de você mandar para o Chrome, já que elas não chegam, tá? Nossa, eu gostei da Betânia, ela me faz muitas perguntas. Ela diz que ela é formada em coaching e já trabalha como terapeuta tantra. Busquei no curso livre de psicanálise mais fundamentos psíquicos. Como este curso iria subsidiar-me nas consultas? Poderia mostrar-me os campos que poderei trabalhar em nichos, conciliando coaching e tantra? O tantra, quando você passar por hache, hache é sexo puro, não é Freud. Então, hache, eu acho que quem fala de tantra, baseou-se em hache, porque hache tem os pontos da sexualidade humana. Agora, coach, ou coach, veja bem, a psicanálise vai falar do inconsciente. O coach vai falar da frente, do futuro. Uai, você pode planejar o futuro do seu paciente muito melhor conhecendo o passado dele. Isso é história. Se você conhece o passado, você planeja o presente e o futuro. Você trata o presente e planeja o futuro. Muito mais do que se você não conheceu o passado. Até porque se o seu empresário lá não sabe estruturar a profissão, quem sabe isso tenha uma raiz, por exemplo, numa palavra que o pai tenha dito pra ele. E isso está no passado e no inconsciente. Então, é amplamente fantástico você juntar as ferramentas psicanálise, tantra e coaching. Se é que é coaching, porque o coaching, eu não entendi exatamente o que é. A Shirley, olá Shirley, tudo bem? A sua pergunta é, Fátima, quando você se descobriu na psicanálise, enquanto aluna, qual foi a sua maior dificuldade? Você resistiu às terapias ou encarou de uma maneira mais branca? Olha, Shirley, foi assim. Como meu pai era médico, fundou a Sociedade Brasileira de Sexologia e tinha como sócio um psiquiatra, e eu ficava no consultório do meu pai lendo os livros de psiquiatria. Lendo os livros de psiquiatria, eu percebi que eu era completamente neurótica, e que eu precisava me tratar. Eu precisava de... Só que eu não sabia se era psiquiatria, psicologia, psicanálise, porque... Veja bem, eu estou te falando isso com uma idade de 15 anos. Eu fui muito precoce nesse aspecto. Tive um pai muito intelectualizado, que me dava leituras extraordinárias, me deu Erasmo de Rotterdam, com o livro Elogio à Loucura, já muito jovem. Li todos os pensadores, né? Li... Enfim, todos os filósofos, grandes filósofos. Então, isso colaborou junto com a minha neurose, para que eu tivesse... Eu fiz formação em física nuclear, como graduação, mas eu comecei a fazer o primeiro curso de psicanálise com 17 anos. Coisa que, graças ao meu pai, pôde me pagar, porque eram caros, e as minhas análises, que foram muitas. Então, eu, a partir das minhas terapias, eu comecei a perceber que eu podia... O meu analista, que já é falecido, o doutor José Roberto Paiva, começou a me incentivar para que eu me tornasse, fosse fazer cursos de psicanálise, e que eu fosse ser psicanalista, porque ele via que eu tinha um certo dom para a profissão. Então, foi muito bom. Não resisti à análise, porque eu via com os manuais de psiquiatria que eu precisava, não é? Eu só não entendi o que era. E faço análise até hoje. Adoro fazer análise. Ok? Eu espero que a sua curiosidade esteja satisfeita. O Borges nos pergunta, Fátima, fale suas considerações sobre a análise leiga. Olha, a análise leiga é assim. A corrente médica dizia que os psicanalistas deveriam ser médicos. Já pensou se o médico leva sete anos para se formar, e depois ser psicanalista? É um negócio meio doido, é reserva de mercado. E o Freud dizia que a análise deveria ser feita por psicanalistas, não por médicos. A escola que mais seguiu essa regra foi a escola inglesa. Por que ser médico? Não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a mente. Quando você assiste o filme Freud e Além da Alma, e quando você estuda Freud, você vai ver que na primeira cena do Freud e Além da Alma, o doutor Jean-Marie Charcot, o maior psiquiatra francês da época, aplica a hipnose aos seus pacientes e troca os sintomas. O que aparentemente tinha Parkinson, fica paralítico, e a paralítica tem Parkinson. E a partir daí Freud percebe que ali não há nada físico. Você não troca uma pessoa que tem diabetes por outra que tem colesterol, porque é físico. Então a partir dali o Freud percebeu que não era médico, era psíquico. E a partir daí o Freud acha e acreditava que a análise devia ser feita por psicanalistas não médicos. E é uma análise leiga, mas isso são nomes absolutamente ultrapassados. Não existe mais análise leiga e análise didática. A análise didática, sim. A análise didática é aquela que eu pratico para a formação de quem vai ser psicanalista. É preciso lembrar, Borges, que no início, quando o Freud inventou a psicanálise, não havia regras, não havia psicanalistas. Eram os primórdios de uma ciência. Era a epistemologia propedeutica de uma ciência. Havia uns correlatos, mas não havia psicanálise. Então errou-se muito, e nós temos 150 anos de psicanálise, é uma ciência hiper jovem. Ela mudou, está mudando e mudará. A Josilene ficou com uma dúvida diante do exposto. Surgiu uma pergunta de um telespectador que comentou que em uma de suas sessões de psicanálise não conseguiu fazer a regressão. A senhora explicou que seria por causa do mecanismo de defesa dele que teria. Como demonstrar esse mecanismo? Bom, agora eu pergunto, como seria esse processo? De qual forma? Assim, o mecanismo de defesa é algo que você traz de infância. Mas pode ser essa a possibilidade. Como fazer? Fazendo a terapia e indo... Por isso que a regressão tem que estar atrelada a um conhecimento psicanalítico e psicológico. Ou psicológico. Correto? Porque o mecanismo de defesa, você vai lá na infância ver quando é que ele se montou. Por que é que ele se montou? Para o próprio paciente desmontá-lo. Sem o desmonte do mecanismo de defesa, não dá para ir para frente. Existem também pessoas que não têm mecanismos de defesa, mas têm medo de perder o controle. E por isso não se permitem regredir nem serem hipnotizados. E ainda existem pessoas que não têm o ego suficientemente estruturado para fazer a regressão. É que, na verdade, Josilene, esses detalhes são para o curso de formação. Eu apenas... são duas técnicas para vocês entenderem como é um curso. Um curso profundo. Ok? Eu vou ter um curso condensado de regressão presencial de 23 a 29 de janeiro. 23 de 4, 25, 26, 27, 28, perdão. De 23 a 28 de janeiro aqui em São Paulo. Depois vou ter, a partir de fevereiro, um curso um domingo por mês durante seis meses e vou tê-lo na internet. Vocês podem optar por ele. Ok? Veja bem que são cinco e meia. Então eu vou somente responder as perguntas finais. A Poliana nos pergunta, gostaria de saber se essa técnica pode ser utilizada, deve usar a visualização de uma criança sempre, justamente para o paciente retornar à memória de infância. Sim, Poliana, é interessante usá-la sempre. A Nissenéia. Super interessante. Queria saber a respeito das cores. O terapeuta emite de que maneira essas cores? Minha querida, essa resposta só no curso de formação, na matéria cromoterapia. Não dá para fazer isso dentro daquilo que eu me propus nas duas técnicas. Ok? Só no curso de formação. E, finalmente, a Poliana gostaria de saber se a técnica de visualização criativa tem que ser obrigatória levar a pessoa à lembrança de infância. É obrigatório, quando a técnica de regressão é em visualização criativa, se chama criança interior, porque existem mais duas. Uma chama-se DNA e outra ancestralidade, que não estão dentro, estão dentro do curso de formação, Poliana. Então a gente usa a criança interior quando necessário.